Lisboa Lisboa Cidade da vida És a melhor verdade Para cantar-te à vida Convenção da lua Tens alma e coração do cuar Lisboa Tens sons de sinoria Tigris e alegria Promessas do papar Lisboa Janela aberta à govida Uma esperança perdida Só para o prazer salvar É cidade tua Querer andar contente Cantares na lua Para cantar-te à gente Valor aceso Pela tradição Bem preso Choco ao coração Cidade da vida És a melhor verdade Para cantar-te à vida Convenção da lua Tens alma e coração do cuar Mareira 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 Senhora galida E esta melhor verdade Para cantar-te à vida Convenção da lua Tens alma e coração do cuar Gapio Miranda